Bom, nós vamos conversar a partir de agora aqui no estúdio do Boa Tarde, Piauí, com o deputado estadual reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, Francisco Lima, obteve 46.899 votos. Boa tarde, bem-vindo ao Boa Tarde, Piauí. Boa tarde, Nádio, boa tarde, Magalhães, boa tarde aos telespectadores aqui da Band, né? Band de Eleições. É, no Band de Eleições, parabéns pela reeleição, deputado. Muito obrigado. Quem trabalha, Deus ajuda. Olha só. Eu acredito nisso. E aí o senhor que vai para mais um mandato na Assembleia Legislativa, o senhor que já teve posições importantes, né? Como líder do governo na Assembleia e de um partido que conseguiu eleger a maior bancada para 2023. Então, com que expectativa e propósito principal o senhor chega para esse seu novo mandato? Primeiro, a gente é gratidão, né? Por quem acreditou no Partido dos Trabalhadores no nosso mandato. Eu sempre tive pautas muito definidas, né? De defender um Piauí mais produtivo, tendo como base a agricultura familiar. Mas também defender um Piauí mais empreendedor. Eu acredito na força de quem faz acontecer. Eu acho que essa é uma das diferenças entre as pessoas. E isso é que vai fazer o Piauí mais pungente, mais forte, né? É valorizar de um lado as pessoas, valorizar de outro quem produz, sem esquecer aqueles que mais precisam. Deputado, o seu partido está há bastante tempo no comando do Palácio de Karnak. Agora, elegeu um novo governador. Então, as pessoas cobram porque foram feitas algumas coisas, mas querem ir à frente. O que o senhor acha que Rafael Fonteles pode fazer de diferente do que foi feito por Wellington Dias? Acho que o Rafael tem uma visão hoje muito mais, uma visão moderna de gestão. Eu acho que o Rafael vai modernizar ainda mais a gestão do Estado. Não só adotando novas tecnologias, mas agilizando os procedimentos. O Rafael tem a equipe dele na fazenda, na própria campanha. É uma equipe muito reduzida e muito ágil. Isso que repete também o que ele fez na iniciativa privada. Acho que esse é um ponto importante. O segundo é essa questão de obter mais capacidade, mais investimentos, não só no setor público, mas também da iniciativa do Estado para poder atrair, para poder melhorar a vida das pessoas, para poder gerar mais emprego, para melhorar a renda das pessoas. Então, acho que esse é o outro aspecto que eu acredito que o Rafael... O senhor acha que ele nasce como uma liderança que pode ser uma das mais importantes para o partido nos próximos anos? Sim, sim. Nós vivemos um novo ciclo. Ontem, à noite, eu estive no lançamento do livro do Frei Beto e ele dizia que nós não podemos querer repetir 2003. Nós não podemos... O ex-governador Wettel contribuiu muito com o Estado no sentido de criar as condições básicas de educação, de saúde e infraestrutura. O que agora a gente espera do Rafael é dar celeridade no processo de desenvolvimento com inclusão e com sustentabilidade. O senhor é parlamentar, o senhor teve uma experiência de ser prefeito, ou seja, o senhor já esteve do outro lado, né? Já. Então, o senhor tem e agora o senhor está no executivo. Nós temos na Assembleia Legislativa a disputa pelo cargo da principal cadeira, que é da presidência. O seu partido vai lançar um candidato? Olha, nós não temos uma decisão de partido ainda, nós só vamos tratar isso depois da eleição. Mas eu disse um dia desse, numa entrevista, que os 30 deputados eleitos são candidatos. Ou seja, quando um político diz isso, é só retórica. Na verdade, eles estão se articulando, o Partido dos Trabalhadores está articulando, o Fábio Novo tenta voltar, está fraco, o Fransé Silva é mais forte. Continue. Então, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada e terá um nome. Agora, na Assembleia não existe nada, digamos, forçado. Tudo é no entendimento. Então, nós temos a bancada de sustentação do Rafael com 22 parlamentares e nós precisamos, cada bancada, nenhum tem os 16 que precisam. A gente sabe que são poderes independentes, deputados, mas a gente sabe também que o chefe do executivo tem um peso à opinião dele, mesmo que muitas vezes os governadores, como foi o caso de o Hélio, o próprio Rafael, que a gente nos bastidores já escuta, não, ele não vai interferir. Mas a gente sabe que tem um peso importante. Então, ele deve, por exemplo, participar dessas discussões dentro do PT, pelo menos? Há o entendimento entre as duas maiores bancadas que tem, que é a bancada da federação, que envolve o PT, principalmente, mas também a bancada do MDB. Então, vai buscar um entendimento. Havendo um entendimento por consenso, não há porquê. Ele tem dito que não se, não, se ele for trabalhar, é por esse entendimento. E nós também temos essa clareza. É preciso buscar um entendimento. Então, qual é o critério? O que é a ação? Agora, o Partido dos Trabalhadores só vai tratar disso abertamente após o segundo turno, até porque está, hoje, a maioria dos deputados também já estão visitando os municípios, tratando essa questão do segundo turno para o presidente. Voltando para a prefeitura que o senhor administrou. O Piauí tem muitos problemas em diversas regiões na área municipalista. O que o senhor acha que é preciso que o governo do Estado faça? Lembrando que a governadora Regina Souza, nesses nove meses, ela reforçou bastante a história da agricultura familiar, até pela origem dela. O senhor acha que, nessa área, que o senhor é um especialista, o que pode ser feito pelo novo governo? É muita coisa. Eu acho que nós temos que recuperar o sistema de assistência técnica do governo em outros padrões, em outros moldes. Nós precisamos investir em novas tecnologias. Não dá mais para a gente ficar só dependendo, por exemplo, da força do braço. Então, na mecanização, na irrigação, principalmente na agroindústria. Nós precisamos agregar valor a esses produtos. Então, o governo do Estado e o governo federal, eles precisam aportar nisso. Um dos problemas dos municípios é que nós temos que fortalecer a base da economia dos municípios. No Piauí, a base da economia dos pequenos municípios, com aras e honrosas exceções, é uma base agrária. Tem como base a economia rural, a produção familiar. Esse é um caminho que a gente está... Citando o Frei Beto agora há pouco, o senhor disse que não dava para voltar para 2003. E a gente tem agora o ex-presidente Lula, que justamente traz muito do que ele fez como presidente da República para a campanha presidencial de 2022. Então, quando a gente fala aqui, renovação para o governo do Estado, com o Rafael, tentando modernizar através de um novo modelo de gestão, o que pode esperar em termos de renovação, na sua opinião, no caso de um novo governo de Lula? O projeto em si, a essência, a diretriz, às vezes ela não muda muito. Incluir os mais pobres, cuidar da agricultura familiar, modernizar a gestão, são coisas que vão. Mas as equipes certamente não serão as mesmas. As pessoas vão mudar, porque vai entrar gente que trabalha com outros instrumentos. Eu acho que essa é uma mudança na essência. Essa coisa de cuidar das questões ambientais, de cuidar da economia urbana, que vai gerar mais oportunidade. Essa questão da segurança, ela é um problema que nós temos que enfrentar. Não dá para nós ficarmos aí à mercê das facções, como se diz. Então, nós temos que trabalhar isso. Agora, nesses quatro anos de governo federal, quantas famílias foram para o limite da pobreza novamente, que voltaram a sobreviver em condições de insegurança alimentar? Então, tem que trabalhar isso novamente. Eu agora há pouco estava recebendo ali uma liderança que trata a questão da moradia. Então, quantas casas foram efetivamente feitas nesses últimos quatro anos? Praticamente nenhuma. Nem verde, nem amarela, nem branca, nem de cor nenhuma. Então, precisa enfrentar o problema da moradia. A gente tem que encontrar. Então, acho que tem bandeiras antigas que se agravaram. Bandeiras antigas, como por exemplo, uma pauta da questão da fome, que se agravou nesses últimos quatro anos, e nós vamos ter que enfrentar. O governo vai ter que enfrentar. Não é com auxílio emergencial, ali de última hora, para resolver um problema eleitoral. Ela tem que ser enfrentada na essência, com produção, com redução de custo de alimento. A carestia dos alimentos é um negócio que está na mesa, como diz a história. Então, tem que melhorar os estoques, os estoques reguladores de alimento. O presidente Lula criou um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que praticamente foi extinto pelo governo do atual presidente. Então, nós temos que retomar isso, comprando da agricultura familiar, melhorar os estoques reguladores dos alimentos. Queria agradecer ao deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, reeleito para a Assembleia Legislativa do Piauí. Obrigada pela presença e pela entrevista, deputado. Eu que agradeço sempre a disposição, parabenizar aí a vocês pelo excelente trabalho e profissionalismo. Muito obrigada. 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 Obrigada.